Música No instante que tudo é, você não sabe dizer O que será de nós dois Palavras sinceras já não fazem tanto efeito São apenas palavras Como eu te vejo a mim E de agora O que vai ser da vida O que vai ser da mente São de mundo diferente Mas não vou deixar O que vai ser da história Não vou deixar Música No instante que tudo muda Você não sabe dizer O que será de nós dois Palavras sinceras já não fazem tanto efeito O que será de nós dois E de agora O que vai ser da vida O que vai ser da vida Música No instante que tudo é Meu amor, minha preciosa Vem estar comigo, não me deixe aqui agora Falta pouco tempo pra nos encontrar A cidade seguinte logo vai passar Então, meu amor, minha preciosa Vem estar comigo, não me deixe aqui agora Falta pouco tempo pra nos encontrar A cidade seguinte logo vai passar E agora, o que vai ser assim pra frente Tem razão E agora, o que vai ser assim? 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 E agora, o que vai ser assim?